Vamos fazer um contágio de mortes? Ai, quase! Morri, cai dura. Vou na fé. Mão suprema! Não! Ou talvez ir pra cá? Oh! Tô começando a pensar fora da caixa! Ok, deu errado. Sejam bem-vindos ao lar. Alô? Que isso? Cara, eu vou pegar isso na mão desse bicho. Vai dar um ruim tão grande. Quero aprender mais sobre os órgãos humanos? Preste atenção na aula. Eu gosto de cultura. Me enche de conhecimento. Me encha de conhecimento. Não dá pra carregar esse bagulho? Oh! Deu certo? Tem que agarrar... Ah, maluca! Sua baranga, maluca! Trouxa. Aqui, ó, patô. Trouxa. Ah! Você me quer comer aqui? Sua puta! Que susto, velho! Por que que eu fui debochar, meu? Por que que eu fui debochar? Eu tenho quase certeza que eu buguei essa bateria. Por que? Ui! Ah! Droga! Foi quase! Já vou eu. Speed one. Sua! Ai, nossa! Ok. Ok. Que isso, velho? Ela teleporta! Matei! Mãe, desgraçada! Chupa essa fruta que caiu! Ai, tá bem. Nunca tive o melhor. Matar um dele sempre me faz muito bem. Ai, meu chupão, viu? Olha como você é bonitinho. Ai! Filho da... Morra. Eu não caio mais nas suas tramóias. Ok, ok. Eu acho que ele não é do bem mais. Ai, ai! Eu vou lá pra onde, bro? Sai! Sai! Não! Me lasquei. Ah! Meteu o pé e mata o cão. Meteu o pé e mata o cão. Caralho! Ele me enganou! Ai, parece que acabou, mas não acabou. É aquele adulto ali agora. Como não é aquele adulto? Ah, não, velho. Eu tô uma cachorra. Ele vai vindo ali. Eu vou correr pra lá. Eu vou correr pra lá. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ah! Deu certo? Peguei o checkpoint pra me jogar. Eu não sei como que deu certo. É só esmagar no elevador. Esmagar! Ah! Mas na moral, essa vibe dessa fumaça vermelha... Que susto do cacete! Sei lá. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Me caguei, viado. Ai, nem pra avisar. Ai, 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 ai. Como é que tá, meu amigo? Ai! Ai! Como, 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 como é? Como é que eu me protejo agora, seu time? O que é isso? Ai! Tome! Nossa! Cabei com ele! Queima! Queima! Meu Deus! Ela morreu? Aqui em cima, esse morreu? Eu?